Olá! O meu Deus interior, saúda o seu Deus interior! Muita luz aí na vida de vocês! Eu vou dar dicas agora sobre panarícios. E o que que é isso? Dá dicas de chás, de tratamentos naturais. Sabe quando você machuca as unhas ou com alicate de cutícula, ou quando você acaba puxando a cutícula com a boca, fica vermelho, dá uma inflamação na unha ou acaba criando até mesmo um pulso. Isso pode acontecer tanto nas unhas das mãos quanto dos pés. Então, eu vou dar dicas caseiras pra você tratar naturalmente aí as suas unhas e evitar aí que se espalhem ou que aumente mesmo a infecção, certo? Chás para panarícios, que são as afecções nos dedos. Erva Moura. Aplica-se às folhas frescas, machucadas, sobre feridas e úlceras. O decócteo das folhas é bom para lavar as partes inflamadas, entumecidas, irritadas e dolorosas. Em formas de cataplasma, aplica-se sobre dados vivos e dolorosos, úlceras dolorosas, tumores inflamatórios, furúnculos, flegmões, panarícios e queimaduras. Limão. Mergulhe os dedos no limão puro ou com água por meia hora pela manhã e à noite. Alho e leite. Ingredientes. 3 quartos de xícara de leite, 2 dentes de alho picados. Modo de fazer. Fervo o leite juntamente com o alho picado durante 5 minutos. E depois de morno, molhe uma gase limpa nessa mistura e aplique no locão inflamado, deixando atuar por 10 minutos. Repita o processo 3 a 4 vezes ao dia. Não puxe a pele doente e mantenha os dedos sempre secos e limpos. Pé de lúvio quente. Em uma bacia pequena, coloque 2 litros de água quente, 1 xícara de chá de camomila bem forte, 2 colheres de sopa de sal grosso, 1 punhado de bolinhas de gude. Mergulhe os pés nessa mistura, lembrando sempre de fazer a automassagem nos pés com o auxílio das bolinhas de gude. Após 20 minutos neste pé de lúvio quente, seque os pés com uma toalha limpa e faça uma leve massagem com creme à base de arnica. Malva. Esta planta pode ser aplicada como uma compressa sobre o panarício, graças ao seu efeito anti-inflamatório. Outras dicas. Tintura de lírio branco, cataplasma de verbásco, cataplasma de argila. Coloque uma camada de 1 centímetro de argila, prenda com atadura, como por exemplo uma gase, e renove a cada 2 horas. Gente, muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilhe. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, aperta as notificações para receber os vídeos em primeira mão. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.